Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Olá, nossa querida região metropolitana de Campinas! Estamos chegando a partir de agora com o Jornal da TV SB Notícias, 23 de março de 2021. E 21. Olha, atenção, você vai participar junto comigo através do WhatsApp, que é o 997-8244-26. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá bom? Problemas aí do seu bairro, na sua rua, fique à vontade. Envie áudios, imagens aqui para o nosso programa. Você vai se inscrever também aqui no canal da TV SBN. Isso! Se inscreva, clique no gostei e ative o sininho. Olha, várias mortes, infelizmente, lamentavelmente, devido à Covid-19. Acabei de receber aí uma informação de mais uma vítima hoje pela manhã. Olha, é um alarme para a população tomar muito cuidado para que você mantenha aí o distanciamento social. O vereador Baquim, ele diagnosticou, foi isso? Foi diagnosticado, ele também com a doença, foi ontem, essa informação, ele e a esposa, né? Olha aí, ele e a esposa, o vereador Oswaldo Baquim Júnior, foram diagnosticados com o Covid-19. Com o Covid-19, que coisa, rapaz. Olha aí, e também perdemos o borracheiro Miguel Gonzalez, né? O Miguel, que era muito conhecido aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele tinha a borracharia dele ali na 13 de maio, não é isso? 13 de maio, com a capitão Manoel Caetano na Vila Aparecida. Já, já eu trago. Vou trazer para vocês aí essas e outras notícias aqui no Jornal da TV SB Notícias. Fica junto comigo, eu volto rapidinho dentro de 30 segundos. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões Truco e Toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, nós começamos aqui o Jornal da TV SB Notícias, trazendo a informação para você de que o vereador Oswaldo Baquim Júnior do MDB, ele que tem 57 anos, foi diagnosticado, ele, juntamente com a esposa dele, que eles estão com Covid-19. Está aí, o vereador é a esposa, a Lu, a Lu Baquim. O parlamentar disse que ele e sua esposa estão bem, estão com sintomas leves da doença, a esposa com sintomas gripais, os dois tiveram febre. Desde sexta-feira, eles já estão tomando aí os devidos cuidados de distanciamento. Eles estiveram aí uma ligeira tosse, né? Uma tosse que, com frequência, quem tem, quem contrai o vírus, acaba tendo, né? Uma série de tosse, além de febre também. O vereador, ontem pela manhã, confirmou, através de exames, que eles estão com o Covid-19. Estão agora em casa, no isolamento, por 14 dias. Na sexta-feira, eles foram até o pronto-socorro Afonso Ramos, foram lá, fizeram um teste, só que ia demorar um pouco, né? Parece que eles fizeram outro teste, esse teste veio sair ontem, o resultado veio ontem. E foi confirmado, foi diagnosticado que o vereador Oswaldo Baquim Júnior, de 57 anos, ele e a esposa estão com o Covid-19. Mas estão bem, viu? Estão em isolamento domiciliar. Hoje, aliás, tem sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste e a sessão será virtual, né? À distância, pela internet. Olha, o borracheiro, o Miguel Gonzales, é isso? Miguel Gonzales. Miguel Gonzales, de 61 anos, ele tinha? 61 anos. Ele morreu também ontem pela manhã, essa informação. Grande, Miguel. Miguel, eu conheci o Miguel. O Miguel era uma pessoa que tinha um respeito, uma consideração muito grande por todos que passavam pela borracharia dele, ali na 13 de maio, cruzamento com a rua Capitão Manoel Caetano. E veio essa notícia, né? Infelizmente, o Miguel nos deixou ontem pela manhã. O sepultamento ocorreu agora há pouco no cemitério Campo da Ressurreição. Foi agora há pouco às 9 horas da manhã. E lamentável, né? Mais uma vítima de Covid-19. Foi de Covid, né? Ele estava internado no Hospital Santa Bárbara já há algumas semanas. Estava tentando aí fazer o tratamento, mas não resistiu. Ele teve insuficiência respiratória e faleceu. Miguel Gonzales, descanse em paz. Eu acabei de receber uma informação aqui. O Sr. José, é isso? O Sr. José Aparecido Isidoro. Ele estava no Hospital de Campanha. Pega o... Confirma pra mim o nome certinho dele. É o do... José, é isso mesmo, né? O Sr. José Aparecido Isidoro. Ele acabou de falecer também. Deixa eu pegar aqui os dados. Tudo certinho pra passar pra vocês. Também mais uma vítima de Covid-19. Houve complicações nos rins do Sr. Isidoro, né? Houve complicações. O Sr. Isidoro, na semana passada, no final de semana agora, no final de semana, o filho dele também faleceu, mas não foi de Covid, né? O filho dele também faleceu. Ele ficou sabendo do estado de saúde do pai, não passou bem e faleceu. O Jefferson, né? O Jefferson, morador do conjunto romano. E agora, o pai acabou falecendo sem, ao menos, saber que o filho teria também falecido. Olha que coisa, né, gente? É lamentável. É o José Aparecido Isidoro, né? Ele faleceu hoje pela manhã, não resistiu aí às complicações do Covid-19 também, tá bom? Essa informação eu acabei de receber aqui na nossa linha de serviço, nosso canal de comunicação. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste prendeu ontem à tarde um homem de 27 anos acusado de ter tentado enforcar a esposa no Jardim Molon. Ele não pagou fiança, que foi de R$ 2 mil, então continua preso à disposição da justiça. Segundo a mulher, o companheiro a agrediu por causa de ciúmes, ciúmes, né? E ele, esse rapaz aí, ele teria dito que empurrou a esposa contra a geladeira, né? No imóvel foram encontrados, aí foram encontradas 6 gramas de maconha. Tinha que ter droga envolvida aí no pedaço, tinha que ter droga envolvida. Foram encontradas maconha e o homem alegou que era para o seu uso diário. A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste levou esse rapaz de 27 anos para a delegacia e ele não pagou a fiança, né? De R$ 2 mil, então ficou preso, ficou à disposição da justiça. Teve incêndio hoje, nesta madrugada, no ecoponto do Parque Olaria. Alô, olha aí, atenção, atenção. Alô, alô. Alô, reportagem. Olha, nós temos imagens, põe imagens para nós aí, Josué. Põe imagens, vamos lá, pro ecoponto. Praticamente não dá para ver nada, visibilidade impossível. Olha a situação disso, gente. A fumaça que estava, a fumaça que se formou no ecoponto, equipes do DAE, equipes da Prefeitura, bombeiros, também a Defesa Civil, estiveram no local, estão neste momento, neste local aí. É o ecoponto do Parque Olaria, aqui em Santa Bárbara do Oeste, até as margens da SP-304, foi afetada com fogo, hein? Pegou fogo também as margens ali da avenida. Olha que barbaridade, hein? Que lamentável esse crime ambiental, crime contra o patrimônio público aqui em Santa Bárbara do Oeste. Pode provocar acidente até na rodovia, porque a cortina de fumaça está muito intensa naquela região da SP. E veja aí, ó, praticamente o ecoponto coberto de fumaça, hein? Foi nesta madrugada, nesta madrugada, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Difícil para controlar o fogo, difícil para controlar essa fumaça, porque tem ali pneus, tem borrachas, né? Materiais de borrachas, madeiras. Então, a proporção do fogo até que o corpo de bombeiros conteve, mas a fumaça é muito intensa e isso prejudica quem? Tem problemas respiratórios, pessoas de idade, é, crianças também, né, recém-nascidos. A população, no geral, ali, daquela região do Parque Olaria. Ó, dá para ver a fumaça em vários outros pontos da cidade também. O pessoal parou, né? Não estão recebendo o material por enquanto. O atendimento do ecoponto está parado, é, por, é, por segurança até, é, é, sua, né? Você que, é, faz o descarte ali de dintúrios nesse ecoponto, por segurança, o atendimento está freado, tá? É, 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 até que o pessoal lá, é, consiga controlar essa fumaça que, é, obviamente, faz mal, né? É, obviamente, faz mal a qualquer um, a qualquer um. E tem que punir pessoas que fazem, é, é, que praticam um crime como esse de atear fogo no patrimônio público, né, do município, é, seja ele qual for, tem que ser punida, é? Porque não vai pegar fogo assim de uma hora para outra assim, não. Alguém foi lá e, é, ateou fogo. Alguém foi lá e ateou fogo. Por isso que eu sou a favor da instalação de câmeras de circuitos de segurança para pegar um caboclo desse, nem meter a caneta aí e ele ser responsabilizado, né, por essas, é, é, por esses crimes, por esses crimes. Olha, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias, você que nos acompanha todos os dias aqui do nosso Jornal. Obrigado, viu, gente? Compartilhe aqui no Jornal, é, para que você possa também, é, sugerir a, a, a nossa programação, a programação completa aqui da TV SB Notícias, tá bom? Tá certo? O WhatsApp tá aqui, tem denúncias, pode virar pra gente, pra nossa reportagem, nós estamos atentos aqui a todos os acontecimentos de Santa Bárbara do Oeste e região. E, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa terça-feira a todos. Se cuidem.